Paraíso Perdido é um poema épico do século XVII, escrito por John Milton, originalmente publicado em 1667 em 10 cantos, ou livros, como são chamados. Uma segunda edição foi publicada em 1674 em 12 cantos, com pequenas revisões do autor. Protagonizado por Satã, o poema épico conta a versão do diabo em seduzir Eva a comer o fruto em troca de ser adorada pelos anjos, depois de se oferecer a Adão. Na história, Satanás decide manipular os moradores do paraíso por um rancor pessoal, após ser expulso do céu com os outros anjos rebeldes. O diabo se vê então sem glória e confuso, lamentando sua condenação. Aprisionado no inferno, ele e seu general compartilham suas dores em terem perdido a batalha contra Deus, mas afirmam para os outros soldados ainda haver esperança. Pela primeira vez, eles podem ser mestres do próprio destino. A canção Já amrei para os soldados? Gracias, semagre para os soldados, Jesus, mais Deus, o mesmo que eu se vereco em confiança com os soldados. datasets nesse audio heiburtonestofú Amém. 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 Livro 1 Reinar é o alvo da ambição mais nobre, ainda que seja no profundo inferno. Reinar no inferno preferir nos cumpre, a vileza de ser no céu escravos. O poema começa com Satã e seus anjos dentro do inferno, descrito não no centro da criação, porque céu e terra devem então supor-se ainda não feitos, mas nas trevas exteriores mais propriamente chamadas caos. Ali Satã boiando com seu exército num mar de fogo, questados todos pelas chamas e desorientado, chama pelo que era o seu imediato indignidade de poder e que ali perto jazia. Confere em ambos acerca de sua miserável queda. Satã brada por todas as suas legiões que até então se conservavam na mesma confusão e letargia. Levantam-se elas, mostra-se o seu número e ordem de batalha. Dizem-se os nomes de seus principais chefes que correspondem aos ídolos conhecidos depois em Canaã e países adjacentes. Satã dirige-lhes a palavra, anima-os com a esperança de ainda reconquistarem o céu e ultimamente noticia-lhes que vão ser criados um novo mundo e nova qualidade de criaturas. Atendendo a uma antiga profecia o rumor invoga pelo céu, pois que segundo a opinião de muitos antigos padres, existiam os anjos muito antes da criação visível. Para achar a verdade desta profecia e o que se há de fazer depois, ele convoca uma plena assembleia de demônios. O pandemônio, palácio de Satã, ergue-se subitamente construído do inferno. Os pares infernais ali se assentam em conselho. Livro 2 Dos perversos, porém sempre a maldade, fez mais sobressair de Deus a glória. Começa o conselho. Satã propõe que se questione como se há de combater para recobrar o céu. Uns querem guerra, outros a dissuadem. Prefere-se terceira proposta, mencionada antes por Satã, consistindo em indagar se era verdadeira a profecia ou tradição do céu que se referia a um novo mundo e a uma nova sorte de criaturas. Iguais ou não muito inferiores aos anjos e que por esse tempo já deviam ter sido criadas. Duvidam sobre quem seria mandado a tão árdua empresa. Satã, chefe dos demônios, toma sobre si só a viagem e recebe por isso honras e aplausos. O conselho finda assim, cada qual segue o caminho ou se emprega conforme sua particular inclinação para entreter-se até a volta de Satã. Prossegue ele a sua viagem e direção às portas do inferno que acha fechadas e guardadas por dois fantasmas, que são o pecado e a morte. Os quais finalmente as abrem e mostram o grande abismo posto entre o inferno e o céu. Dificuldades que veem-se dirigido pelo caos que reina sobre essas regiões até que dá vista do novo mundo que procura. Livro 3 Do inferno as relutantes potestades tendo arrojado a descarnada morte dentro das ermas trevas do sepulcro que encherá com seu pálido arcabouço. Deus assentado em seu trono vê Satã que voa em direção ao mundo então criado havia pouco. Mostra-o ao filho que se assenta sua mão direita. Prediz-lhe como Satã há de perverter o gênero humano. Purifica de toda a imputação a sua própria justiça e sabedoria mostrando haver criado livre o homem e suficientemente apto para resistir ao seu tentador. Contudo declara ao seu propósito de graça em favor do homem atendendo a que ele não caiu por malícia própria como sucedeu a Satã mas seduzido por este. O filho de Deus agradece ao pai a manifestação do seu propósito de graça em favor do homem porém Deus declara então que a graça não pode valer ao homem sem a satisfação da justiça humana e que o homem tendo ofendido a majestade de Deus por querer aspirar a divindade e por isso votado a morte com toda sua descendência deve morrer caso não haja alguém suficiente para responder por sua ofensa e suportar seu castigo o filho de Deus oferece-se espontaneamente como resgate do homem o pai o aceita ordena sua encarnação pronuncia-lhe a exaltação acima de todos os poderes do céu e da terra manda a todos os anjos que o adorem eles obedecem e cantando ao som de arpas em coro pleno celebram o pai e o filho no entanto satã desce sobre a descoberta convexidade do orbe exterior que inclui a criação por ali vagando acha ele primeiramente um lugar chamado no futuro limbo da vaidade e onde nada existia ainda de lá dirige-se para as portas do céu descreve-se a escada que para ela sobe e o mar que a cerca ficando sobre o firmamento é aqui que satã passa até o orbe do sol junto ao qual encontra o guarda daquele astro mas primeiro toma ele a figura de um anjo de segunda ordem e pretestando um fervoroso desejo de ver a nova criação e o homem que deus ali havia colocado inquire do arcanjo o lugar onde ele habita uriel o dirige ele prossegue e vai primeiramente pousar no monte nifate livro 4 o inferno o inferno traz em si de si em torno não pode um passo dar fora do inferno porque onde quer que vá leva-o consigo satã a vista do éden e perto do lugar onde deveria lançar-se a empresa atrevida que ele só tomara a si contra deus e o homem entra consigo mesmo em diversas dúvidas o medo a inveja a desesperação o combatem mas por fim confirma-se no mal caminha para o paraíso cuja perspectiva externa e situação se descreve salta-lhe por cima das muralhas e na forma de abutre pousa sobre a árvore da vida como a mais alta do jardim para olhar em redor aqui temos a descrição do jardim satã vê pela primeira vez adão e eva maravilha-se de sua excelente forma e feliz estado mas sempre com a resolução de tramar-lhes a perda ouve os seus discursos dos quais conclui que lhes era proibido sob pena de morte comer dos frutos da árvore da ciência daqui parte para achar-lhes a tentação seduzindo-os a transgredir aquele preceito no entanto por algum tempo os deixa para por outros meios indagar mais mildamente as suas circunstâncias então uriel descendo num raio de sol avisa a gabriel que a seu cargo tinha guardar a porta do paraíso de que um mau espírito escapara do inferno e passara por sua esfera ao meio dia na forma de um bom anjo em direção ao paraíso e de que ele o conhecera depois no monte por seus furiosos trejeitos gabriel promete achá-lo assim que amanheça vem a noite adão e eva tratam de ir descansar o seu aposento a sua oração da noite gabriel dispõe as colunas para fazerem a ronda noturna do paraíso destina dois fortes anjos ao aposento de adão para que o espírito mau não cause algum dano aos dois esposos que dormiam ao ouvido de eva o encontram tentando-a em um sonho e levam-no por força a presença de gabriel pelo qual é interrogado e a quem responde com desprezo satã prepara-se para resistir mas estorvado por um sinal do céu retira-se do paraíso livro 5 ninguém pois pode ser monarca nosso nem de nós exigir tal vil tributo em desprezo dos títulos excelsos que atestam destinada a nossa essência para ser dominante e não escrava chega amanhã eva relata adão o seu perturbado sonho ele não o aprova mas anima e consola a esposa inocente vão se entregar a seus trabalhos cotidianos seu hino da manhã a porta do aposento Deus para fazer indesculpável o homem envia rafael a admoestá-lo a que permaneça obediente e a declarar-lhe que seu estado é livre que seu inimigo está perto quem ele seja e o mais que adão convém saber rafael com seu semblante heróico desce ao paraíso adão percebe-o de muito longe estando assentado a porta do seu aposento adianta-se para recebê-lo acompanha-o até ali e oferece-lhe os melhores frutos do paraíso colhidos então por eva e faz então seus discursos à mesa rafael propõe a sua mensagem e avisa adão do seu estado e de seu inimigo relata respondendo a pergunta do primeiro homem quem seja este teu inimigo o modo e razões porque ele o é começando desde a primeira revolta no céu narrando o que deu ocasião a ela como o inimigo arrastou consigo para as regiões do norte as suas legiões e ali as incitou a rebelarem-se com ele persuadindo todos exceto o serafim abdiel que por argumentos pretende dissuadi-lo e se lhe opõe e depois o abandona LIVRO SEIS por fim o inferno galardão dos ímpios da dor e mágoa habitação hedionda cheia de eterno devorante lume abriu as amplas famulentas falses sorveu os todos e as fechou sobre eles rafael continua a relatar como miguel e gabriel foram mandados a combater satã e seus anjos é aqui que temos a descrição da primeira batalha satã com seu exército retira-se de noite convoca um conselho e inventa máquinas diabólicas com as quais na batalha do segundo dia lança miguel e seus anjos em alguma confusão mas eles depois arrancando montanhas esmagam com elas as tropas e máquinas de satã indo o tumulto avante Deus no terceiro dia manda o messias filho seu para quem tinha reservado a glória de vencer ali ele com o poder do pai chegando ao campo e ordenando a todas as suas legiões que ficassem firmes entranha-se com seu carro e com seus raios pelo meio dos inimigos persegue esses desgraçados que não tem ânimo de resistir-lhe até as muralhas do céu então estas se abrem e eles despenham-se com horror e confusão no lugar de seu castigo que lhes estava preparado no abismo o messias regressa vencedor para o lado direito de seu pai Livro 7 Contei-te a formação deste universo das coisas a primeira perspectiva e os variados sucessos que ocorreram antes que a luz da vida tu gozasses esta história transmite a teus vindouros se queres saber mais não excedendo da mente do homem os limites fala Rafael a pedido de Adão relata como e porque foi formado este mundo que Deus depois de expulsar satã e de seus anjos para fora do céu declarara ser seu gosto criar outro mundo e outras criaturas que nela habitassem então manda seu filho cheio de glória e no meio de corte de anjos formar a obra da criação em seis dias os anjos celebram com hinos o mundo já feito e a ascensão do Criador ao céu Livro 8 A vista dela a ciência a mais profunda titubeia desmente a ousada força a mais grave ilustrada se sudeza desconcerta-se e mostra-se loucura Adão interroga o arcanjo acerca do movimento dos corpos celestes teve resposta duvidosa e ouviu a exortação para antes se ocupar na indagação de coisas cujo conhecimento lhe seja de proveito maior convence-se desta verdade e desejoso de mais demorar ainda Rafael relata-lhe o que lhe lembra desde que foi criado como veio ao paraíso sua conversação com Deus a respeito da solidão e da sociedade tão necessária ao homem seu primeiro encontro e suas núpcias com Eva sobre este assunto aconselha-o também o arcanjo e depois de repetir-lhe a admoestações retira-se Livro 9 O bem e a ciência vedam-nos de um golpe cruéis atrozes leis ninguém obrigam e se nós somos súditos da morte façamos bem ou mal vem ela sempre satã havendo percorrido em redor a terra novamente se introduz no paraíso de noite em forma de neva com ardil medidato e mede-se dentro da serpente dormida Adão e Eva saem pela manhã para o trabalho que Eva propõe dividir em partes diferentes trabalhando cada um em separado opõe-se Adão alegando perigo por temer que o inimigo acerca do qual haviam sido tão alertados pelo arcanjo e acometesse a ela achando-a sozinho Eva tristonha porque a julga o menos circunspecta ou constante insiste em partir só e mesmo deseja deparar com a ocasião em que prove a sua força Adão afinal consente a cobra vem acha-a sozinha sua aproximação astuciosa primeiro fitando-a como embasbacada depois falando-lhe com muitas lisonjas e elevando-a acima de todas as outras criaturas maravilhada Eva de ouvir falar a serpente pergunta-lhe como obteve a fala humana e tal entendimento que até agora não tivera a cobra responde que as alcançar comendo frutos de certa árvore do jardim Eva pede-lhe que a encaminhe a essa árvore que acha ser a proibida árvore da ciência tomando então todo seu ânimo e usando de diversos e ardilosos argumentos a serpente consegue por fim induzir Eva comer dos frutos da tal árvore muito Eva se deleita com o sabor desses frutos pensa consigo se vai dividir os frutos com Adão depois os leva e relata o que a persuadira a comê-los Adão primeiramente fica aterrado mas vendo que Eva se perdia resolve levado pela veemência do amor a perecer com ela estenua de propósito a transgressão e come também dos frutos efeitos de tal transgressão em ambos eles procuram com quem cobrir sua nudez e entram em desavenças e acusações um contra o outro LIVRO X no entanto soube o céu a atroz vingança que no Éden fez satã na serp oculto pervertendo a mulher e ela ao marido para comerem o funesto fruto conhecida a transgressão do homem os anjos abandonam o paraíso e voltam para o céu provar a vigilância com que se comportaram Deus aprova-lhes o comportamento e declara que a entrada de satã ali não podia ser obstruída por eles manda seu filho julgar os transgressores o qual desce e profere a justa sentença depois veste-os a ambos e torna para o céu o pecado e a morte sentando-se até então as portas do inferno pressentiram por simpatia maravilhosa o sucesso de satã neste novo mundo e a culpa cometida pelo homem resolvem não mais estar confinados no inferno e propõem-se a seguir seu pai satã a morada onde o homem residia para mais facilmente passarem do inferno para o mundo e deste para aquele formam eles uma alta calçada ou ponte suspensa sobre o caos na direção que satã havia levado quando se preparavam a passar ao mundo encontram satã que altivo pelo êxito de sua empreitada voltava para o inferno congratulam-se entre si chega satã a pandemônio e em plena assembleia relata com ufania as suas vantagens contra o homem em lugar de aplauso é hospedado com um assobio geral de toda essa assembleia transformada repentinamente com ele em serpente segundo a sentença dada no paraíso então iludidos com a árvore que semelhantes à proibida ali se levantaram diante deles sofregamente se lançam ao fruto e tragam terra e asquerosas cinzas procedimentos do pecado e da morte Deus profetiza a final vitória mas concebendo ele melhores esperanças recorda-lhe a última promessa feita a ambos de que sua prole se vingaria da serpente e exorta para que ambos eles busquem por meios do arrependimento e de súplicas reconciliar-se com a divindade ofendida livro 11 dias ditosos o orbe em paz gozara mas iludime e presencio agora que se a guerra devasta a paz corrompe o filho de Deus apresenta a seu pai as súplicas de Adão e Eva já arrependidos e intercede por eles Deus as aceita mas declara que não podiam mais habitar no paraíso manda Miguel com um esquadrão de anjos a dispô-los e que antes revele a Adão os sucessos futuros descida de Miguel Adão mostra a Eva certos sinais ominosos vê que Miguel se aproxima e vai sair-lhe ao encontro o anjo anuncia-lhe que vem para o fazer sair do paraíso aqui temos lamentações de Eva Adão desculpa-se mas submete-se o anjo leva-o acima de uma alta colina e mostra-lhe em uma visão o que deve suceder até o dilúvio livro 12 diante deles estava inteiro o mundo para a seu gosto habitação tomarem e tinham por seu guia a providência dando-se as mãos os pais da humana prole vagarosos lá vão com passos errantes afastando-se do Éden solitários o anjo Miguel continua a contar o que há de suceder depois do dilúvio então fazendo menção de Abraão vai gradualmente até explicar quem é a raça da mulher prometida a Adão e Eva em sua queda encarnação morte ressurreição e ascensão do Redentor estado da igreja até sua segunda vinda Adão muito satisfeito e sumamente confortado por essas narrações e promessas desce da colina com Miguel vai acordar Eva que tinha dormido durante todo esse tempo mas já disposta por meio de sonhos agradáveis a tranquilidade de ânimo e a submissão Miguel toma-os pela mão leva-os para fora do paraíso a espada de fogo brande-se furibunda por detrás deles e os querubins tomam seus postos para guardar o jardim Música 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 Então pessoal esse foi o vídeo se gostou deixa o gostei deixa um comentário também lembrando que temos nosso clube do livro e para mais vídeos especiais desse tipo por favor façam parte desse clube é o primeiro link na descrição compartilhem o vídeo com seus amigos pois deu muito trabalho fazer esse vídeo mas eu adoro fazer esses vídeos especiais então seria uma honra fazer de cada um dos meus livros favoritos isso só depende de vocês Música Música Música